Olá pessoal, esse vídeo é um vídeo sob encomenda, está sendo feito sob encomenda para a Franzinha, a Franzinha me pediu para fazer, então esse vídeo vai explicando um pouquinho mais sobre meditação, não é todo mundo que conhece, não é todo mundo que pratica, então eu espero que com esse vídeo eu possa ajudar um pouquinho vocês a habituarem-se a colocar no dia a dia de vocês esse hábito da meditação. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é desmistificar a ideia de que meditação é não pensar em nada. Mestres muito evoluídos com décadas de práticas meditativas não conseguem não pensar em nada, a mente não sabe fazer outra coisa a não ser pensada. Então a meditação nada mais é do que a gente observar os pensamentos que temos, é dar uma função específica para a nossa mente, uma tarefa na qual ela se concentrar e deixar que os pensamentos venham. A gente não precisa, só porque a gente está no ponto de ônibus, qualquer ônibus que passa a gente se joga dentro dele. Então podemos observar o movimento dos ônibus, podemos observar o movimento da nossa mente. Então meditação é dar uma tarefa para a mente se concentrar. O que acontece é assim, a gente tem muitos pensamentos, temos muita interação com o meio externo, e dessa interação dos pensamentos com o meio externo nós vamos criando hábitos mentais. E muitas vezes esses hábitos mentais não são positivos, eles são hábitos mentais negativos. Então muitas tradições milenares, orientais, começaram a pensar, mas por que então, se a mente não consegue parar de pensar, por que não dar uma tarefa específica para essa mente se ocupar, enquanto uma outra parte da gente observa o que acontece com a mente? Isto é meditação. Então assim, existem basicamente quatro técnicas meditativas. A primeira delas é a meditação através da concentração. Então a gente dá uma tarefa para a nossa mente se concentrar, e essa tarefa pode ser se concentrar na nossa própria respiração, por exemplo. Então a gente vai prestar atenção em como essa respiração está se dando, enquanto isso os ônibus vão passando, a gente vai vendo eles passarem, e a gente não se entrega, a gente não se joga dentro de qualquer um desses ônibus. A segunda técnica é a técnica de pensamento, em que a gente vai pensar sobre uma coisa em específico. Nessa técnica dos pensamentos entram os mantras, né? Então assim, existem vários mantras, existem os mantras, por exemplo, o mantra da compaixão, o mantra da gratidão, o mantra da prosperidade ou da saúde, em que você fica repetindo esse mantra e através da repetição desse mantra você se conecta, você passa a vibrar a mesma energia desse mantra, atraindo para você o que esse mantra afirma. O mantra nada mais é do que uma auto-afirmação. Então essa segunda técnica dos pensamentos é onde entram os mantras. A terceira técnica é a técnica de visualização. É particularmente uma das minhas preferidas, eu adoro trabalhar isso com os meus pacientes, e dentro do Qigong a visualização vai ser muito usada. A mente é, na verdade, instruída a imaginar uma determinada coisa, uma determinada cena. Então os benefícios da visualização é que você consegue, de fato, alterar a forma como você se enxerga, porque você está visualizando, acontecendo alguma coisa que você deseja que aconteça. Então você atua na sua auto-imagem, você atua mudando o padrão vibratório de partes do seu corpo ou de sentimentos. A visualização criativa é muito poderosa, mas não é logo de cara que a mente vai permitir que a gente visualize o que quer que seja. A mente, na verdade, ela percebe que a gente está tentando deixar ela quietinha e ela se rebela. Então, realmente a gente vai ter que ter um trabalhinho, criar uma rotina mesmo, para que a mente perceba que a gente não quer matar a mente, a gente só quer disciplinar a mente. E a quarta técnica meditativa é da vivência. A vivência é você explorar plenamente determinada coisa através dos seus cinco sentidos. Então, por exemplo, a gente pode pegar um pedaço de uma fruta madura e explorar através dos cinco sentidos aquela fruta, através do aroma, através da cor, através do gosto, através do tato. Então, aí a gente explora os nossos cinco sentidos. A gente aflora, na verdade, da vazão para os nossos cinco sentidos. Por que é bom meditar? Estamos aqui falando de meditação, mas o que eu ganho em meditar? Na verdade, muita coisa. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é uma melhoria da qualidade da sua saúde. Existem várias pesquisas que apontam que pessoas com o hábito de meditar têm uma regeneração cerebral muito maior, o que se torna particularmente interessante, principalmente no caso dos idosos, que já começam a sofrer de mal de Alzheimer, mal de Parkinson, que são doenças degenerativas. E também, até mesmo na cura de certas doenças como o câncer. As pessoas, com o hábito de meditar, elas acabam tendo uma recuperação muito melhor e um resultado muito maior da quimioterapia. Além disso, você pode ajudar o seu corpo a lidar com certas dores, como, por exemplo, casos de enxaqueca crônica, problemas respiratórios, sintomas de ansiedade. As técnicas respiratórias, principalmente, vão apresentar um resultado muito positivo nesses casos. Então, a primeira coisa de saúde é um fator, realmente, que já torna a meditação muito interessante. O segundo fator é a capacidade de disciplinar a mente, você consegue criar um foco e se ater a esse foco muito mais facilmente. Então, as pessoas, hoje em dia, a gente tem muitos casos de TDAH, que são o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, em função dos inúmeros estímulos aos quais a gente está sujeito o tempo todo. Então, através da meditação, você pode conseguir focar a sua mente muito melhor. As pessoas relatam com um ganho de qualidade e de produtividade no trabalho muito grande. Então, esse é o segundo benefício. O terceiro é o equilíbrio das emoções. Você, na verdade, vai ajudar muito em sintomas psicológicos, a meditação, no caso de lidar com vícios, no caso de lutos, no caso de problemas de relacionamento. A meditação, ela vai, na verdade, potencializar, se você já estiver passando por um processo psicoterápico, a meditação, ela vai potencializar o seu processo. E se você não passa por um processo psicoterápico, às vezes você pode se fazer uso de um processo psicoterápico para potencializar as suas práticas meditativas. Porque, muitas vezes, a gente observa padrões de funcionamento durante uma meditação que a gente não gosta. Começamos a perceber certas coisas em nós mesmos que, às vezes, é muito difícil da gente admitir. Então, uma coisa vai, na verdade, alimentar a outra, vai potencializar a outra. Além disso, tem toda aquela parte da interação corpo-mente. Quando você está meditando, você está com a sua mente e o seu corpo, os dois juntos, em função do mesmo propósito. E são muito raras as situações que a gente vivencia essa integração com o mesmo propósito. Geralmente, a gente está acendindo a cabeça, pensando em uma coisa e o corpo em outra. Então, a meditação pode ajudar muito também nessa integração. Então, como que a gente faz para meditar? Afinal de contas, o vídeo se propõe a isso. Vai ser um vídeo bem prático, tá, gente? Então, tem alguns pontos que eu quero abordar com vocês. E aí, qualquer coisa, mais dúvidas, vocês podem escrever aí e a gente vai conversando. Então, a primeira coisa é a seguinte, um lugar adequado. No meu consultório, eu tenho aqui o meu altar. Acho que dá para ver. Ele é, na verdade, são duas colheres de tatame que eu tenho aqui. E, assim, vocês não precisam ter um tatame na casa de vocês. Vocês podem colocar uma esteirinha de yoga. Ajuda bastante. A esteirinha de yoga é legal porque ela também vai dar um certo acondicionamento térmico. Porque é muito ruim sentar no frio para praticar meditação. Então, isso vai ajudar bastante. Não precisa ser sentado no chão. O importante é estar com a coluna reta. A coluna reta tem, na verdade, duas principais causas da gente meditar com a coluna reta. A primeira delas é que, quando você está com a sua coluna reta, você tem um alinhamento de determinados pontos energéticos, que na medicina ayurvédica chamaram chakras, mas também são pontos de acupuntura. E esse alinhamento favorece a circulação de energia dentro do seu corpo. Uma outra função da posição com a coluna reta é porque com a coluna reta você está, na verdade, minimizando a ação da gravidade sobre o seu corpo. Então, você fica alinhadinho, a coluna fica toda encaixadinha e você tem, na verdade, isso também facilita essa fluência energética dentro do seu corpo. Não precisa ser sentado no chão, então pode ser sentado numa cadeira com as costas apoiadinhas. Tem algumas cadeiras que eles vendem em sites de artigos de meditação, artigos de yoga, que é bem legal, chama cadeira zen. Ela é uma cadeirinha, inclusive, se você participa de encontros ou de práticas em que você tem que se sentar no chão, essa cadeirinha dá um apoio bem legal, principalmente para a região lombar, que é a principal prejudicada. Então, assim, é importante a posição porque não é para sucrimir, para massacrar o organismo de vocês. A meditação tem um sentido de despertar uma gentileza maior dentro dos seres humanos e essa gentileza começa com a gente mesmo. Então, não vamos pegar pesado, porque eu, quando comecei a meditar, tive um problema na lombar tão sério que eu fui até parar no hospital, tive que tomar aí analgésico super forte, porque ele doía bastante as costas. Outra dica, eu tenho aqui no meu consultório, essas almofadinhas, elas chamam o Zafu. O Zafu, ele é legal, ele não é tão mole, né? Então, você percebe que ele é bem durinho. O Zafu, a gente não sente exatamente no centro do Zafu, a gente usa o Zafu para apoiar o Cox, só. É bom porque ele vai ajudar você a ficar na posição de sete pontos, que é a posição que eu vou ensinar para vocês, que é a posição que o Buda Shakyamuni, o Buda histórico, ele meditou nessa posição, atingiu a iluminação nessa posição. Mas não precisa ser, pode ser qualquer posição, tá? Algumas almofadinhas também são bem legais, eu tenho essas daqui, eu comprei numa loja de Putom aqui em São Paulo, eu só sei indicar coisas para vender em São Paulo pela internet. Então, sejam curiosos também, dá uma fissadinha, pergunte para o Google, o Google responde. Eu acho legal começar a meditação e terminar a meditação com o Orin. Eu adoro esse barulhinho, o Orin, ele tem esse sininho, é para marcar o começo da meditação e o final da meditação. É legal ter um cronômetro também, porque no começo, vocês podem se sentir um pouco ansiosos, de quanto tempo eu já estou aqui meditando, o cronômetro, ele ajuda, né? Você estabelece, em princípio, de 5 a 10 minutos de prática, é uma boa duração para você aprender a criar o hábito e depois você pode ir expandindo esse tempo. Além disso, eu tenho um iPod Touch, eu não vou conseguir mostrar para vocês o aplicativo, porque eu já tentei e não ficou bom. Ele tem alguns aplicativos bem interessantes de sons, principalmente para as meditações, para os relaxamentos, né? Ele funciona bem bacana. Tem uns aplicativos de sons, eu particularmente gosto de três. Um chama Nature Sounds, o outro chama Relax Oriental e o outro chama New Age Piano. Esses três aplicativos têm musiquinhas bacanas. E eu também tenho outros aplicativos de meditação, um deles chama Meditation. Não vai dar para vocês verem? É só para vocês saberem a carinha dele. Ele tem um cronômetro, então você pode colocar para despertar depois de algum tempo. E ele tem mantras também. Então, para as meditações em que a gente quer trabalhar com mantra, esse aplicativo, ele é bem legal. O que mais? Toda meditação vai ter uma preparação específica. Então, nos próximos vídeos, quando eu for, na verdade, falar das meditações em específico, eu faço a preparação para cada uma das meditações. Mas, assim, é sempre bacana duas coisas antes de meditar. Primeiro, é um local apropriado. Aqui no meu consultório eu tenho o meu altar. Então, na verdade, você não precisa ter um altar, né? Que é só para você criar um clima e um ambiente em que você vá fazer circular sempre esse tipo de energia. Uma outra coisa legal é fazer alguns alongamentos básicos, né? De flexão de coluna, flexão de tronco sobre as pernas, de alongamento das pernas. Preparar o corpo para meditação através de alguns alongamentos, principalmente de coluna e perna. E a terceira coisa que eu acho interessante é sempre fazer um relaxamento antes. Eu faço um Chana Savasana, é da Yoga, que é a costura do cadáver. Você simplesmente se deita e você vai relaxando parte a parte do seu corpo, dos pés, em relação à cabeça, em direção à cabeça. Você vai relaxando, vai entrando naquele clima para fazer a meditação, tá? As meditações eu não vou passar nesse vídeo. Eu vou passar em outros, porque se o vídeo ficar muito comprido, eu não consigo fazer o upload direito. Eu vou tentar editar esse vídeo para deixar ele um pouco mais agradável para vocês, mas eu não sei se eu vou conseguir. Então, eu deixei tudo mais ou menos no jeito, para se eu não conseguir editar. Então, assim, gente. Vamos pegar, então, o Zafu que eu tenho. Pode ser qualquer almofada, na verdade. Vou mostrar para vocês duas posturas de Zafu que dá para vocês fazerem. A primeira delas, eu acho que para quem está começando, é muito legal, é a postura do cabalinho, né? Então, você vai colocar a almofada debaixo das pernas, com os pés bem apoiados, e você vai se sentar sobre a almofada. Essa posição é legal, porque como você está com a perna minimamente dobrada, a circulação rola mais fácil, e você não vai sentir as dores. As pessoas, quando começam a meditar, elas sentem muita dor, principalmente formigamento na perna, dormência nos pés. Então, essa posição do cabalinho, eu gosto bastante. Eu já estou um pouco mais acostumada, eu não consigo fazer a lotes completa, mas eu já consigo fazer uma semi-lotas, que nada mais é. A lotes completa seriam as pernas completamente cruzadas, eu não consigo fazer a linha, chego lá. Então, eu faço uma meia-lotas. O que é a meia-lotas? Uma perna cruzada e a outra sobre a outra. Essa postura, ela ajuda bastante a fazer, a cumprir os sete pontos que o Buddha Shakyamuni pegava, que era interessante de você fazer quando você está fazendo a meditação. Então, o primeiro é a coluna reta. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas eu não estou com o bumbum todo apoiado. Eu estou só com o cópice apoiado, não sei se dá para ver, porque está longe, eu estou sem óculos. Mas é só a pompinha do bumbum apoiado. Isso vai facilitar você manter essa posição, porque você está apoiado em três pontos. Então, você está com os dois joelhos apoiados no chão e o bumbum apoiado no zafu. Então, esse é o primeiro ponto, a coluna reta. O pescoço, o queixo, paralelo ao chão, mas um pouco recolhido. Com isso, você vai estar identificando, na verdade, a sua coluna cervical, facilitando a fluência e também você não força o pescoço. Os ombros, eles têm que estar nivelados e relaxados. Você tem que estar sempre corrigindo, na verdade, a sua postura durante a meditação. Quando você perceber que tem algum foco de tensão surgindo, você relaxa esse foco de tensão. Então, o queixo, paralelo ao chão, um pouco recolhido, causando aqui a identificação na cervical. A língua é no palato superior, onde os dentes se encontram com o céu da boca. Por quê? Além da gente estar fechando um circuito energético da microcirculação do corpo na cultura, na medicina chinesa, a gente, como é essa língua, a pontinha da língua encostando no céu da boca, a gente facilita que a saliva produzida não seja nem demais e nem de menos. Então, a gente não vai ficar com a boca seca ou também não vai ter muita saliva para estar um molinho. O que mais? Os olhos. Algumas meditações vão falar para você fechar os olhos. Mas, num primeiro momento, eu acho legal manter os olhos abertos. Porque, com os olhos fechados, é mais fácil de você viajar com os pensamentos. Então, os olhos, eles são semi-encerrados, olhando a mais ou menos um metro e meio de distância. Como o queixo vai estar um pouquinho recolhido, você vai estar olhando num ângulo mais ou menos de 45 graus. Então, essa é a primeira instrução. E as mãos, assim, tem vários mudras, né? Mudras são as posições das mãos durante a meditação. Então, são vários os mudras que a gente tem. A gente pode estar só com as mãos relaxadas em cima do joelho. A gente pode estar com um mudra básico. E tem um mudra, que é o mudra cósmico, né? Do budismo, que é as mãos nessa posição. Então, ele vai chegar mais perto de vocês, para vocês enxergarem como é as mãos desse mudra, né? Então, as mãos ficam na altura do vento, dessa forma. Por que que essa postura de mão é interessante? Essa postura de mão é bacana, porque ela vai forçar que você fique com a sua coluna na posição certa. Porque se você ficar com a coluna mais para frente, você vai apertar um dedo no outro. E se você inclinar a sua coluna para trás, naturalmente os seus dedos vão se afastar um pouco. Então, você mantendo os dedos só encostadinhos, não pressionados, vai facilitar, na verdade, que você mantenha a sua postura, né? É legal incorporar a meditação na rotina sempre num dia específico, num momento específico do dia. Então, sempre mais ou menos na mesma hora, porque assim você cria um hábito, e fica mais difícil de você abandonar esse hábito. E uma das coisas importantes é a consistência. Não é porque você teve uma prática meditativa péssima, que ela vai ser sempre péssima. Tem dias que a meditação é ótima, você tem um super insight, e tem dias que você não vê a hora daquilo acabar. O importante é você ter esse momento, é você condicionar o seu pensamento, para que você tenha aquela prática diariamente, para que você se habitue, para você criar uma rotina, para você criar um hábito de meditação. Eu tenho esse livro aqui, é um livro que, quando eu comecei a meditar, me ajudou muito. Então, vocês veem que ele está tudo marcadinho. Ele se chama A Bíblia da Meditação, o Guia Definitivo de Trabalho com a Meditação. Eu comprei na Livraria Cultura, eu não lembro o quanto que eu paguei, já faz algum tempo, mas ele é bem legal, porque ele tem vários tipos de meditação, não sei quantas, mas são muitas meditações. Ele fala um pouquinho também da preparação, ele dá umas dicas bem legais, de como você criar o seu altar, se você tiver um interesse de criar o seu altar. E no final, eu acho bem bacana, ele tem um bolsário também, que aí você pode ir, ele fala, por exemplo, explica quem foi Buda, a Kabbalah, o que é um chakra, o samsara, o nirvana, o que é um mantra. Então, ele é um livro que pode empolgar que vocês comecem a praticar meditação na vida de vocês. Eu vou tentar não demorar muito para gravar o próximo vídeo, quero gravar pelo menos as instruções de algumas meditações, de cada uma dessas técnicas, dessas quatro técnicas que eu falei para vocês. Obrigada pela atenção de vocês, espero que tenha ficado bom esse vídeo, e comentários, dúvidas, sugestões, e sugestões de vídeo também, eu estou gostando muito de receber as sugestões de vocês. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, um beijo para todo mundo. Obrigada pela atenção de vocês.